Meu nome é Fernando Sabino. Eu fui um escritor, jornalista e editor brasileiro. Nasci no dia 12 de outubro de 1923, em Belo Horizonte. Faleci no dia 11 de outubro de 2004, no Rio de Janeiro. Aos 10 anos de idade, decidi em ser um escritor. Dois anos depois, publiquei meu primeiro conto. Mais tarde eu formei em Direito, escrevi para alguns periódicos e fui também cineasta. Acredito que fiquei famoso por minhas crônicas que eram bem-humoradas, bem como pela publicação dos romances, O Encontro Marcado e O Grande Mentecapto. No período de 1941 até 2004, escrevi 41 livros. Meu corpo está sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Hoje eu vou mostrar para vocês o túmulo de Fernando Sabino. Fernando Sabino nasceu homem e morreu menino. Que está na aléia principal, jazigo 23963. Música 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 A direção do cemitério São João Batista me informou que os túmulos, a maioria deles, de pessoas famosas, de celebridade, os fãs quando vêm visitar, retiram algumas letrinhas do nome, algumas datas de nascimento e de falecimento, para guardar de recordação. Isso aconteceu aqui também no túmulo do Fernando Sabino, onde tiraram o ano que ele veio a falecer. Sabemos que é 2000 e alguma coisa. Aí cabe a gente recorrer aos arquivos do cemitério ou até mesmo a Wikipédia, né? Para ver a data do seu falecimento. Música Este é o túmulo de Fernando Sabino. Música 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 Música